Em Marrocos, que ele se sagrou campeão mundial do TT e está agora connosco para nos contar tudo a o grande Paulo Gonçalves. Uma salva de palmas. Paulo, muitos por aí. É um orgulho ter aqui um campeão mundial. Depois de tantos títulos nacionais, agora um mundial. Já estavas à espera disto há algum tempo. É verdade, foi uma cena que persegui durante anos. Uma conquista que eu achava que seria muito difícil, mas que um dia chegaria. Venci 23 vezes em Portugal os campeonatos de motocross, supercross, enduro, todo o terreno. Fui à Alemanha vencer um campeonato de cross country onde estavam presentes mais de mil pilotos em cada corrida. E finalmente este grandioso título que é o campeonato do mundo de rallies, que foi ainda por cima disputado até ao último dia. Exatamente. Com o pentacampeão do mundo e três vezes vencedor de Dakar, Mark Coma. E é claro que foi uma enorme satisfação, uma grande alegria ter alcançado este feito, esta medalha de ouro, mais uma para Portugal. Valeu todo o suor que houve em todas estas provas. Este foi uma vitória com um sabor especial por ter sido um título mundial, por ter sido a primeira vez. É diferente de todas as outras vezes em que foste campeão nacional ou campeão na Alemanha também, onde já ganhaste o campeonato. É claro que neste momento eu devo considerar que é o ponto mais alto da minha carreira até o momento. Espero não parar por aqui. Tenho outro objetivo ainda, acho que mais grandioso que o campeonato do mundo, mesmo sendo este um grande feito, alcançado e muito difícil. Obviamente que agora o que me falta vencer é o Dakar. É o Dakar, que está quase aí, não é verdade? Exato. Daqui a dois meses estamos de partida para a América do Sul e espero fazer jus à medalha que alcancei agora no campeonato do mundo e estar em grande forma para poder discutir a vitória no Dakar. E esse agora é o próximo grande objetivo. Tu nem vais ter tempo para descansar. Chegaste no domingo e tens o quê? Quanto tempo é que tens para descansar? Duas semanas? Eu dizia que ia descansar esta semana, mas felizmente não tenho parado de fazer este tipo de trabalhos, de promover esta medalha, lindíssima, como podem ver. Estou com medo do que o passo escolho de seguir para baixar o déficit. Mas tenho feito imensos trabalhos esta semana. Na próxima semana acho que vou ter uma acalmeia, vou estar um bocadinho mais relaxado e depois regressar ao trabalho porque não é a altura para tirar férias, porque como disse, daqui a dois meses estamos de partida para o Dakar e temos que estar aí sim no pico de forma. Eu acho que estou num excelente momento de forma, tenho trabalhado imenso e agora o Dakar aquele desafio, temos agora a Bolívia que entra pela primeira vez na competição. Vamos fazer uma travessia de um gigantesco salar e tape maratona, não temos assistência, estamos sozinhos entregues a nós. Temos que controlar a mecânica, o nosso físico, vai ser muito duro, por isso vamos ter que nos preparar para esse radical desporto. Claro. De certeza que a moral vai pelo menos estar em alta com esta vitória, que foi uma grande vitória, muitos parabéns por isso. Falavas que esta semana andaste aí em entrevistas e em todo lado, houve uma recepção gigante desde o aeroporto, já estiveste em todos os canais, todos os programas, até nos noticiários, é bom para a modalidade. Olha, é claro que isto promove muito os rallies, o rally é uma modalidade interessantíssima, bonita, é pena que só aparece quando realmente conquistamos algo de tamanho e importância como foi este campeonato do mundo, mas devo dizer que estou feliz pela cobertura dos mídia, tenho feito um trabalho excelente, até ao momento estou, pela positiva, surpreendido. Em relação à recepção do aeroporto, foi uma enormíssima surpresa, até porque eu tinha... Não estávamos à espera? Eu sabia que alguma coisa teriam preparado, nunca pensei que fosse com aquela dimensão, até porque a minha chegada estava prevista para o próximo domingo e houve uma alteração nos planos da equipa e eles marcaram o voo para o domingo passado e a Malta, os amigos e os fãs e a família em menos de 24 horas conseguiram organizar aquela recepção e eu estou com medo se tivesse lá ficado mais uma semana o que é que iria acontecer no aeroporto. Ficavam todos lá à espera. Olha, tu foste campeão agora em Marrocos, foi a última etapa, mas isto foi um ano inteiro de trabalho aqui, muitas histórias para contar de certeza, não é? Claro que este Mundial é o que eu tenho dito, estou mais ou menos tranquilo e convicto de que as coisas vão correr bem no futuro porque não foi uma coisa que aconteceu de género. Acordei de manhã e à tarde era campeão do mundo. Isto foi um trabalho que começou já há dois anos a ser preparado. O ano passado fiz todo o Mundial, Abu Dhabi, Qatar, Egito e Sardanha. Podia ter sido já o ano passado vice-campeão do mundo, mas no Egito que se cometia um erro de navegação daqueles mesmo à Pai Natal, andei perdido mais de 50 quilómetros e depois fiquei sem gasolina. Isto no deserto, não é? E acabei por nem ser segundo a terceiro, fui apenas quarto. Este ano a equipa voltou a acreditar, voltamos a fazer o Mundial com seis corridas este ano, quatro continentes, seis países, mais de 38 dias de corrida, por isso foi uma longa maratona, sempre com uma enormíssima disputa com aquele piloto que já se falou anteriormente. Chegamos ao último dia a Marrocos com uma diferença de apenas 14 segundos ao fim de seis corridas, 38 etapas, não sei quantos quilómetros, milhares de quilómetros e tal. E foi obviamente um dia exaustivo, tive muita pressão, foi um próprio perigo para cardíacos, até porque no início da especial, no quilómetro 16, ele arrancou quatro minutos à minha frente e eu com aquela vontade de o apanhar, porque se o apanhasse, a corrida praticamente estava a controlar, eu tinha só que chegar com ele e era campeão do mundo. Só que ele arrancou quatro minutos à minha frente, porque ficou um piloto na classificação no nosso meio, no dia anterior, e eu com a pressa de o apanhar perdi-me no início do quilómetro 16, ou seja, percebi que o piloto que arrancou atrás apanhou-me, uma arca, nesse naquele momento estaria à frente no Mundial, porque, pronto, foram 200 quilómetros full gas, não tinha outra possibilidade, porque entregar-lhe o campeonato do mundo se continuasse de forma controlada na especial. Mas te tiste arriscar tudo? E arrisquei tudo de uma forma controlada e agora que acabou assim, posso dizer isso, não é? Podes dizer que o Rubem. Exato. Arrisquei bastante, obviamente, sabia que ele tinha 200 quilómetros de especial para abrir e que não seriam fáceis esses 200 quilómetros e já, para aí, a 40, 50 quilómetros da fim, comecei a ver pó no horizonte e percebi que era o marco e que a coisa estava mais ou menos descontrolada, teria a priori o campeonato ganho, faltavam ainda 40, 50 quilómetros e num rally em particular como o Marrocos, que é muito perigoso e tem uma navegação dificílima, só mesmo na bandeira de xadrez é que comecei a gritar e aquela explosão de alegria, eu, a equipa, porque eles trabalharam imenso, uma equipa, um staff gigantesco, trabalhou o ano inteiro para que nós conseguíssemos alcançar este título mundial de rallies. Epá, essas são sempre histórias incríveis e que toda a gente fica de boca aberta. Paulo, muitos parabéns, mais uma vez, é um orgulho enorme ter um campeão do mundo em Portugal e ter aqui a medalha no CCL Stars. Quanto a vocês, passem por favor na página do Paulo Gonçalves, deixem um like no nosso campeão do mundo, por lá tem sido também partilhadas as suas aventuras. Página de atleta. Exatamente, tem partilhado todas as suas aventuras em dois, passei por lá e deixei o meu like também. Paulo, mais uma vez, muito parabéns, muito obrigado e até a próxima tecnic. Legal. Música 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 Tchau, tchau